Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula específica voltada para o concurso do IBGE. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você é aquele aluno que sofre com probleminhas de divisão proporcional, se você realmente tem dificuldades nesse assunto, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, através do método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo de divisão proporcional de uma forma sólida e poder usá-lo pela primeira vez a seu favor na prova do IBGE. Eu tenho certeza que divisão proporcional não será mais um problema para você. Então, resumindo a parada, se você tem trauma de divisão proporcional, se você tem medo, se você tem trauma, ou se você sofre quando vê uma questãozinha desse assunto, você é aquele aluno que começa a tremer, cara, esse vídeo, essa estreia, com certeza, é para você. Então, cara, já prepara aí. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, sempre, 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 alegria sempre, então, sorrisão no rosto e olho na tela, olha aí, simbora, divisão proporcional para o IBGE. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. aqui, juntão, juntões, conseguiremos, juntos, juntão, somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Recadinhos de sempre. Já está com a canetinha na mão? Então, vamos lá. Recadinhos de sempre. Primeiro deles, vamos lá. Baixe o material da aula. É só seguir aí as orientações do Júnior. Ele está colocando o link. Se você tiver alguma dúvida, cara, fala com ele aí no chat, tá? Ele já está colocando aí o link do material para você baixar. Então, primeira coisa, vamos lá. Baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. É só apertar o botãozinho vermelho que está aí embaixo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma aulinha, vai chegar um aviso para você. Beleza? Zero trauma? Tudo lindo? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha. Sem família. Divisão. Está aí, ó. Divisão proporcional. O nome já é bem sugestivo, né? Tem 900 mil. Quero dividir, né, esse valor entre três pessoas. Aí, o que o aluno vai pensar? Vou dividir entre três pessoas por 900. Dividido por três vai dar 300 para cada um. Só que aqui, a divisão, ela não é feita em partes iguais. Ela é feita em partes proporcionais. Aí, temos dois tipos de divisão. Olha aqui na telinha. Temos a divisão em partes diretamente proporcionais e temos a divisão que é feita em partes inversamente proporcionais. Então, repetindo. Vamos lá. A divisão será feita, né, de duas maneiras. Ela pode ser feita de duas maneiras. Ou ela será feita em partes diretamente proporcionais, ou a divisão será feita em partes inversamente proporcionais. Qual é a diferença, Marcão? Vamos lá. Sem radeios, sem quiri-quiri-coropopó. Vamos lá. Para você se ligar aqui. Qual é a diferença? Em partes diretamente proporcionais, quando a divisão é feita em partes diretamente proporcionais, a maior parte fica com maior valor e a menor parte fica com menor valor. Segue uma lógica. Agora, em partes inversamente proporcionais, já acontece o contrário. A maior parte fica com menor valor e a menor parte fica com maior valor. Ficou claro isso daí? Tá? Diretamente proporcional, o maior fica com maior e o menor fica com menor. Segue a lógica. Inversamente proporcional. O nome já chama aí tua atenção. Inversamente, ao contrário. O maior fica com menor e o menor fica com maior. Beleza? Legal? Essa é a ideia. Agora, perguntinha de sempre. Marcão, como é que se resolve um probleminha desse? Você está falando aí, né? Vários blá blá blá, lê 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 lá lá lá. Agora, na prática, como é que funciona? Então, vamos lá, agoniado. Está aqui, ó. Aplicando o método MPP. Vamos lá. Como é que isso é cobrado em prova? Então, primeiro a gente treina. Calma. Primeiro a gente treina para depois a gente jogar. Daqui a pouco a gente vai entrar nas questões de prova. Mas, para não ter gritaria lá na frente, vamos treinar um pouquinho. Beleza? Vamos aprender a fazer essas questões com alguns exemplos, com algumas aplicações. Depois dessas aplicações, depois do nosso treino, vamos dizer assim, vamos entrar nas questões de prova. Então, vamos lá. Primeiro, vamos aprender a resolver questões de divisão em partes diretamente proporcionais. Primeira coisa, falou em divisão proporcional, vou até colocar aqui, ó. Cabeção do aluno MPP, ó. Cabeção do aluno MPP. Coloca o K. Então, no cabeção do aluno MPP, já tem que estar com isso daqui, ó. O aluno MPP já tem que estar com isso daqui na cabeça. Coloca o K. Então, probleminha de divisão proporcional, você já sabe que tem que usar o K. Coloca o K. É o mantra. Coloca o K. Beleza? Então, vamos lá. Está aqui o exemplo 1. Divida 80 em partes diretamente proporcionais a 3 e 5. Então, eu vou dividir 80 em duas partes. Não é isso? Eu vou chamar a primeira parte de A e a segunda parte de B. Pessoal, é muito fácil. Olha aqui. Presta atenção, que é muito fácil. A primeira parte que eu chamei de A, ela é proporcional a quanto? A 3. Então, o A vai ficar com quanto? Com 3K. Você vai pegar sempre a parte e vai multiplicar por K. Vai pegar a quantidade, né? O A é proporcional a 3. Então, significa que o A ficou com 3 partes. Então, você vai pegar a quantidade de partes e vai multiplicar por K. É só isso. Vai colocar todo mundo em função do K. Então, probleminha de divisão proporcional, coloca o K. O A é proporcional a 3. Então, o A ficou com quanto? Com 3K. Não troque ideia. Já vai no automático. O B. O B é proporcional a quanto? A 5K. Não é a segunda parte? Então, o B é proporcional, né? Diretamente proporcional a 5. Então, o B ficou com quanto? Com 5K. Só que o total é quanto? 80. Então, se eu somar a parte do A mais a parte do B, isso tem que estar quanto agoniado? 80. Acabou. 3 mais 5, 8. 8K igual a 80. Tudo lindo. 80 dividido por 8. Vai dar quanto? 10. Então, o K é a resposta? Não. O K é a constante de proporcionalidade. Bota uma coisa na tua cabeça. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Então, a ideia é encontrar o valor de K. Por quê? Você não colocou todo mundo em função de K? Então, se você tem o K, você tem tudo. Então, é só voltar, substituir e encontrar os valores. O A. O A é igual a 3K. Então, 3 vezes 10 vai dar quanto? 30. O B, 5K. 5 vezes 10, 50. Então, o A, que é a primeira parte, é igual a 30. E o B, que é a segunda parte, é igual a 50. Então, é muito fácil, pessoal. Então, probleminha de divisão proporcional, qual é o visú? Coloca o K. Você vai ter que colocar todo mundo em função do K. Beleza? Vamos lá. Tem mais um exemplo aqui. Vamos lá. Exemplo 2. Vamos lá. Dividindo 270 em partes proporcionais a 2, 3 e 4, a maior parte será igual. Então, vamos lá, família. Diretamente proporcional ou proporcional significa a mesma coisa. Ele pode falar em partes diretamente proporcionais ou falar apenas em partes proporcionais. Quer dizer a mesma coisa. Beleza? Então, aqui, a divisão ainda é em partes diretamente proporcionais. Aí, o que eu falei para você? Falou em divisão proporcional, coloca o quê? Coloca o K. Mas, vamos olhar aqui o probleminha. Ele dividiu 270 em quantas partes? Em 3. Ele dividiu em 3 partes. Vamos chamar a primeira de A, a segunda de B e a terceira de C. A primeira parte é proporcional a quanto? A 2. Então, o A ficou com duas partes. Então, o A ficou com quanto? Com 2K. Tem que multiplicar por K. Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. E Ele quer o seu bem. Então, apenas siga o método. Anota isso daí. Tem que multiplicar por K. É a constante. Você tem que colocar todo mundo em função do K. Não fica trocando ideia, não. Pode acreditar. Se você seguir esse passo a passo, você não vai errar na hora da prova. Beleza? O B. O B é a segunda parte. É proporcional a 3. Então, o B é igual a 3K. Acabou. O C, proporcional a 4. Então, o C é igual a 4K. Só que o total não foi 270? O valor que foi dividido. Então, se eu somar todas as partes, A, B e o C, tem que dar quanto, família? 270. Aí é só alegria. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9K é igual a 270. K é igual a 270. Dividido por 9. K é igual a 30. Só que nesse caso aqui, ele quer a maior parte. A maior parte vai ser a do A, do B ou do C. Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Vamos olhar aqui a palavra. Vamos ver se você entendeu. Divisão em partes diretamente proporcionais. Ele quer a maior parte. A maior parte vai ficar com maior valor. Então, qual seria a maior parte? O A, o B ou o C? Pô, Marcão, com certeza é o C. O C ficou com 4 partes. Então, o C é igual a 4K. Então, substituindo, eu tenho o valor do K. K vale 30. Então, o C vai ser igual a 4K. 4 vezes 30 vai dar 120. Beleza? Legal? Zero trauma? Então, está aí. Divisão em partes diretamente proporcionais é isso daí. A maior parte fica com maior valor e a menor parte fica com menor valor. Beleza? Agora, vamos aprender divisão em partes inversamente proporcionais. Agora, fica mais interessante. Por quê? É o inverso. A maior parte vai ficar com menor valor e a menor parte vai ficar com maior valor. Beleza? Essa é a ideia da divisão em partes inversamente proporcionais. E na inversa, temos dois casos. Já coloquei aqui tudo mastigadinho para você. Sempre, sempre deixando vocês de cara para o gol. Sempre necessário para você gabaritar a prova. É o que você precisa para detonar na provinha do IBGE. Então, está aqui. Primeiro caso. Vamos lá. Qual seria o primeiro caso? Inversa com duas partes. Então, o que eu tenho que fazer quando a inversa tem duas partes? Inversa com duas partes. Olha aqui. Já está amarradinho. Troca a posição e coloca o K. Vamos lá. Como é que funciona isso? Troca a posição e coloca o K. Como é que eu aplico essa ideia aí, Marcão? Vamos lá. Preste atenção aqui no exemplo. Divida 35 em partes inversamente proporcionais a 3 e 4. Vamos lá. A divisão agora é em partes inversamente proporcionais. Quando é inversa, você vai colocar o número entre parênteses e do lado da letra. Como assim? Presta atenção. Ele vai dividir 35 em duas partes. Não é isso? Vamos chamar a primeira parte de A. A primeira parte é inversamente proporcional a 3. E a segunda parte é inversamente proporcional a 4. Então, vamos lá. O A é inversamente proporcional a 3. Aí você vai colocar o 3 entre parênteses ali do lado. Da letra A. E o B é inversamente proporcional a 4. Então, o 4 vai ficar ali do lado. Sempre entre parênteses. Ficou claro? O A é inversamente proporcional a 3. Agora, o número fica ali colado na letra. E o B é inversamente proporcional a 4. Aí você coloca ali entre parênteses. Tá? Para separar o número da letra. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o macete. Eu vou trocar a posição e vou colocar o K. Inversa com duas. Repete aí na sua casa. Troca a posição e coloca o K. Repete aí na sua casa. Troca a posição e coloca o K. Então, quando é inversa com duas, o 3 vai descer e o 4 vai subir. Deu um chabunzinho aqui na caneta. Deixa eu melhorar aqui. A e B. Inversa com duas. Eu vou trocar a posição. E vou colocar o K. O 3 desce e o 4 sobe. Então, o A vai ser igual a 4K. E o B vai ser igual a 3K. Simples assim. Então, inversa com duas. Troca a posição e coloca o K. Por isso que a gente coloca ali o número do lado da letra. Você coloca a letra e coloca o número ali. Para você inverter certinho. Beleza? Por isso que o número fica ali do lado da letra. Para você inverter os valores certinhos. Aí, um abraço. Inverteu ali a parada. Agora é só somar. Por quê? O valor total é quanto? 35. Então, 4K mais 3K tem que ser igual a 35. 7K igual a 35. K igual a 35 dividido por 7. K vai ser igual a 5. Essa é a resposta? Não. Esse é o valor do K. Para encontrar a resposta, eu vou substituir. O A. O A é 4K. Então, 4 vezes 5 vai dar 20. O B é igual a 3K. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, o A é 20 e o B é 15. Legal? Então, inversa com 2. Inversa com 2. Troca a posição e coloca o K. Troca a posição e coloca o K. Então, se você gostou, se você está juntando com a gente, coloca aí no bate-papo. Inversa com 2. Troca a posição e coloca o K. Beleza? Troca a posição e coloca o K. Marcão, eu não troquei a posição e errei. Sim. Você foi um aluno infiel. Você foi um aluno que não acredita, não confia no que o tio Marcão fala. Então, tem que ser naquela ordem? Tem que ser naquela ordem. Tá? Ah, Marcão, vai ser somar? Sim, mas na hora de encontrar o valor vai dar errado. Por isso que antes de fazer o cálculo, você tem que trocar. Antes de fazer o cálculo, você tem que trocar. Beleza? Então, cuidado com isso. Antes de fazer o cálculo, você tem que trocar. Beleza? Legal? Então, vamos lá. Agora, o que o aluno agoniado já está falando aí, já está aos berros. Pô, Marcão, e se for mais de duas? Agora, está aqui, é o segundo caso. Inversa, olha o segundo caso. Inversa com mais de duas partes. Aí, vamos utilizar a regra do tapa. Já anota aí. Se tapou, multiplica o que sobrou. Pô, Marcão, que loucura. É a regra do tapa. Tem aluno aí que já conhece. Então, como é que funciona a regra do tapa? É exatamente o que eu falei. Já anota e deixa aí do seu lado. Regra do tapa. Como é que funciona a regra do tapa? Se tapou, multiplica o que sobrou. Vamos lá. Aplicando agora a regra do tapa. Olha aí o próximo exemplo. Divida 950 em partes inversamente proporcionais a 4, 6 e 9. Então, eu vou dividir 950 em 3 partes. A primeira parte é inversamente proporcional a 4. A segunda parte é inversamente proporcional a 6. E a terceira parte é inversamente proporcional a 9. Aí, vamos lá. Qual é o mantra MPP? Se tapou, multiplica o que sobrou. Olha como é fácil. Vamos lá. Vou tapar o A. O que diz o macete? Como é que funciona o método? Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, se eu tapei o A, eu vou multiplicar o B e o C. É assim que funciona. Se tapou, multiplica o que sobrou. Multiplicando aqui o B e o C, 6 vezes 9 vai dar 54. 54 o quê? K. Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, beleza. Tapei o A, não tapei o A. Ah, mas confaz de novo. Calma. Eu vou repetir de novo o macete. Por quê? Agora eu vou tapar o B. Aí vai seguindo uma lógica. Tapei o A, agora eu vou tapar o B. Você está emocionado porque são anos de sofrimento. Mas presta atenção. Presta atenção. Depois você copia. Então, tapei o A, agora eu vou tapar o B. Como é que funciona o macete? Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, se eu tapei o B, com certeza sobrou o A e o C. Então, se eu tapei o B, em outras palavras, eu vou multiplicar o A e o C. Quanto é que vale 4 vezes 9? 36. 36. 36 o quê? K. Tapei o A, tapei o B, agora eu vou tapar o C. Vamos lá. Qual é o valor que vai ficar ali no C? Vamos lá. Vamos ver se você aprendeu. Se tapou, multiplica o que sobrou. Se eu tapei o C, sobrou o A e o B. Então, vamos lá. Sem medo de ser feliz. Qual é o valor que vai ficar aqui no C? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Cara, é lindo. Matemática é uma coisa linda. Ainda mais quando você tem poderes. Poderes seria o método MPP. Estou te dando poderes. A concorrência, nesse tipo de probleminha, vai fazer por fração. O cara vai usar fração nisso aí. Se usa fração, aí já te remete a quê? Por fração. Vai cair numa equaçãozinha com fração. Vou ter que tirar MMC. Lê, 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 aí, babô. Então, cara, aceita o método. Esse método aí vai te aprovar. Esse método vai te aprovar. Então, vamos lá. Continuando aqui a brincadeira. Tapei o C. Vou multiplicar o A e o B. 4 vezes 6, 24. 24 o quê? K. Legal. Só que agora, família, o aluno tem que fazer uma coisa que ele odeia. Que é simplificar. Sempre que os valores forem muito altos, você vai simplificar. Resumindo a parada. Sempre que der para simplificar, simplifica. Beleza? Qual é o valor que você vai utilizar para simplificar? É o MDC. Você vai ter que encontrar o MDC entre 24, 36 e 54. Ou seja, você vai ter que encontrar o máximo divisor comum entre esses caras. Nesse caso aqui, o máximo divisor comum é o 6. Tio Marcos, eu não sei encontrar o MDC. Como é que eu faço isso daí? Temos um curso de matemática básica gratuito aqui no YouTube. Dá uma olhadinha lá. Senão vai atrapalhar a nossa aulinha. Beleza? Então, quem não sabe, dá uma olhadinha lá. É o que eu falo. Matemática básica é vida. Não tem como você aprender matemática para concursos sem saber, sem ter noção alguma da matemática básica. Você precisa ter uma base sólida. Sem a base, não vai rolar. Então, sandalinhas da humildade. Está perdidão no bairro? Está perdido? Pô, de boa. Estou falando de boa. Tem salvação. Vai lá e assiste o nosso curso de matemática básica. Quando acabar essa aulinha, você assiste o módulo. Já tem aí uma série para você maratonar no final de semana. É o nosso curso de matemática básica. Beleza? Então, vamos lá. Tiramos o MDC. E com esse valor, eu vou simplificar. Eu vou simplificar aqui. 54 por 6 vai dar 9. 36 por 6 vai dar 6. 24 por 6 vai dar 4. Agora sim. Reduzi os valores. Agora eu posso brincar. O que eu vou fazer aqui? O total não é 950? Então, se eu somar aqui todas as partes, esse somatório tem que dar quanto? 950. 9 mais 6, 15. 15 mais 4, 19. Agoniado? Já estou chegando lá. 950 dividido por 19 vai dar 50. Deixa eu conferir aqui. 950 dividido por 19, 50. Beleza. Se eu tenho o valor do K, lindos, eu tenho tudo, né? É só substituir. O A, 9K, 9 vezes 50, vai dar 450. O B, 6K, 6 vezes 50, vai dar 300. E o C, 4K, 4 vezes 50, vai dar 200. Então, vê se não foi exatamente o que eu falei. A menor parte vai ficar com o maior valor e a maior parte vai ficar com o menor valor. Por isso que o nome é inversa. Por isso que o nome é inversa. Por quê? A menor parte fica com o maior valor e a maior parte fica com o menor valor. É o contrário. Por isso que a divisão é em partes inversamente. proporcionais. E aí, família? Vamos lá. Não acabou a aula, hein? Vamos entrar daqui a pouco nas questões de prova. E aí? Essa aula está sendo importante para você? Está legal? Você está gostando das dicas, dos macetes? Cara, coloca aí no bate-papo. Coloca aí no bate-papo. Deixa aí o seu likezinho. Isso é muito importante para a gente. Quanto mais likes, quanto mais comentários, né? Quando terminar o vídeo. Quanto mais comentários tem o vídeo, o YouTube vai dando maior relevância ao nosso conteúdo. E assim podemos ajudar mais pessoas. O nosso objetivo é sempre as pessoas. Em primeiro lugar, é as pessoas. Precisamos de dinheiro? Claro, todo mundo precisa. Precisamos de dinheiro? Ah, Marcão, não. Precisamos. A gente tem aqui contas a pagar. Temos funcionários. Tem pessoas que dependem da gente. Não, a gente precisa de dinheiro. Mas antes do dinheiro, cara, colocamos vocês, colocamos as pessoas em primeiro lugar. Por isso que o Matemática está aí até hoje. Somos aí a empresa, o site, o canal, melhor dizendo, que dá mais conteúdo gratuito para vocês. 5% do nosso conteúdo é pago. E 95% é gratuito. E, cara, a gente está aí sempre, sempre, sempre pensando em vocês. Vocês em primeiro lugar. Beleza? E para mostrar realmente que estamos no caminho certo, que realmente estamos mudando a vida das pessoas, olha aí o depoimento da Vanessa. Ela foi nossa aluna no último concurso do IBGE. Olha o que ela deixou aí para a gente. Ela faz parte do grupo dos 5%. Lembra que eu falei? 95% do nosso conteúdo é gratuito. E 5% é pago. Se 95% do nosso conteúdo que é gratuito já tem esse nível de excelência, imagina os 5% que é pago. Realmente não tem comparação. Olha aí o que ela falou. Ela é a nossa aluna. Olha aí. Olá. Agora, quero compartilhar com vocês, professor Marcos e professor Renato, que só errei duas questões de matemática na prova do IBGE. É uma vitória na minha vida, pois minha expectativa era chutar para, na sorte, acertar uma. Devo isso ao empenho de vocês e o maravilhoso método MPP. Gratidão define o meu sentimento para cima deles. Vanessa Andrade. Então, é emocionante, né, cara? A gente vê o aluno, a perspectiva do aluno, quando chega aqui. O cara compra o curso, aí chega lá. Qual é a expectativa? Caramba! Acertar uma e no chute. Então, essa era a expectativa do cara. Depois do contato com o método MPP, tudo muda. Ela errou apenas duas na prova. Então, a evolução, ela acontece. Vai acontecer de uma hora para outra? Não. Aqui não tem pérola mágica. Mas com trabalho duro, com treinamento, essa virada é possível. Beleza? Então, foi um motivacional, né, só para descontrair um pouquinho a nossa aula. Então, agora voltamos à realidade. Vamos lá. Questões de prova. Olha aí a primeira questãozinha. Essa daí já caiu no IBGE. Depois da uninha, depois da técnica, depois dos macetes, ficou fácil, né? Vamos lá. A quantia de 900 mil deve ser dividida em partes proporcionais aos números 4, 5 e 6. A menor dessas partes é? Então, beleza. Quando ele só fala proporcional, é a mesma coisa que direta. Já conversamos isso. Então, está subentendido ali que a divisão é em partes diretamente proporcionais. Então, sem partes diretamente proporcionais, numa linguagem nossa, coloca o K e se embora. Não tem muito o que falar. Coloca o K e se embora. Vamos lá. A primeira parte. Ele dividiu em três partes. Vou chamar a primeira de A, a segunda de B e a terceira de C. A primeira parte é proporcional a 4. Então, a primeira parte é igual a 4K. A segunda parte é proporcional a 5. 5K. E a terceira parte é proporcional a 6. Então, é igual a 6K. Somando, isso aí vai ter que ser igual a quanto? a 900. 9. Vai ficar 4 mais 5, 9. 9 mais 6 vai dar 15. 15K igual a 900. K vai ser igual a 900 dividido por 15. Tranquilaço. 900 dividido por 15 vai dar 60. só que ele quer a menor parte. Qual seria a menor parte? Seria a do A, do B ou do C? Coloca aí no bate-papo pra mim. Qual seria a menor parte? O A, o B ou o C? Pô, Marcão, com certeza é o A. A menor parte vai ficar com o menor valor. Então, 4 vezes 60 vai dar quanto? 240. Então, a menor parte, que é o 4, ficou com 240. Gabarito, letra B. Letra B de bola. Tranquilaço, né? Vamos lá. Próxima questãozinha. Simbora. N formulários de cadastramento de domicílios foram distribuídos entre 3 agentes de saúde em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. O agente que recebeu o maior número de formulários ficou com 32. O valor de N é igual a... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Ele dividiu esses N formulários entre 3 agentes. Só que ele dividiu em partes iguais? Não. Então, ele dividiu em partes proporcionais. Então, vamos lá. Vou chamar o primeiro agente de A, o segundo de B e o terceiro de C. O primeiro é proporcional a quanto? A 2. Então, ele ficou com 2K. O segundo, 3. E o terceiro, 4. Não é isso? Beleza. Aí, o que o aluno que decora, o aluno agoniado? O famoso, resumindo, o famoso escrivão. Aquele aluno que quando a gente está falando, ele está escrevendo. É o aluno escrivão. O que o aluno escrivão vai fazer nessa questão? Parece que eu estou aí do seu lado. É o aluno possuído. Ele está possuído pelo cara da banca. O inimigo, quando eu falo em inimigo, eu estou falando do cara da banca. Esse aqui é o teu inimigo. Está possuído. Deixou o cara da banca entrar dentro de você. O cara da banca entrou na tua mente. Está possuído. Por quê? Você já vai no automático. Porque, realmente, com o método MPP, fica mastigadinho. Fica bem fácil a resolução das questões. Mas isso pode piorar? Pode ter uma pegadinha no meio do caminho? Pode. O que o aluno escrivão faz? O agoniado. Ele soma tudo e iguala a 32. E fala cheio de autoridade que o tio Marcão deu o bisu furado. É o aluno apontador. É o cara que adora apontar. O erro está em todo mundo. Menos nele. Todo mundo é culpado. Menos você. Então, família, preste atenção. 32 é a quantidade de formulários do maior. O agente que recebeu o maior número de formulários recebeu 82. Então, recebeu 32. Então, ele está falando do C. Quem é o maior aqui dos três? É o C. O C recebeu quatro partes. Então, ele é o maior. Então, 4K é igual a 32. 32, repetindo, não é o total. 32 é quanto o C recebeu. Ele deixa bem claro ali no problema. O agente que recebeu o maior número de formulários ficou com 32. Então, quem recebeu o maior número de formulários? Foi o C. Então, qual é a conclusão lógica? 4K é igual a 32. K é igual a 32 dividido por 4. K vai ser igual a 8. O que eu falei para você? Se eu tenho K, eu tenho tudo. Ele não está pedindo o valor do N. O N é o total. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou somar todas as partes. Se eu somar aqui todas as partes, isso aí vai dar quanto? 9. 2 mais 3, 5. 5 mais 4 vai dar 9. Então, o total, que é o valor do N, seria igual a quanto? 9K. 9 vezes 8 vai dar quanto? 72. 72. Então, o N, que é o total, vale quanto? 72. Ah, Marcão! Eu achei primeiro o A, depois o B, depois o C e somei todo mundo. Beleza. Só que você perdeu tempo. E o método MPP é justamente para isso, para você ganhar tempo na prova, malandragem. Porque às vezes você tem até o conhecimento, só que você não tem as malandragens de prova. E isso você vai aprender, sabe aonde? Com mais detalhes? A aula ainda não acabou, mas agora é aquele momento. Você que está interessado, você que quer dar o próximo passo, realmente você quer ser aprovado, e por causa da matemática isso ainda não aconteceu no concurso do IBGE, cara, está aqui a solução. Então, temos um curso para recenseador, e temos o curso de agente censitário. Aqui é o de recenseador, e ali é o de agente censitário. Então, não vou entrar em muitos detalhes não, aí vai de você, vai de cada um. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Então, vai de cada um. Então, está interessado, quer evoluir ainda mais, cara, entre em contato aí com o Júnior. Ele vai deixar o WhatsApp dele aí, aí você entra em contato com ele, e ele vai te passar valores, tudo mais, enfim. Vai tirar suas dúvidas, beleza? Só você entrar em contato com ele, que ele te passa tudo bonitinho. Legal? Como eu falei, a aula ainda não acabou. E vamos lá. Sim, bora. Voltamos aqui para mais uma questãozinha. Olha que questão bacana. Vamos lá. Fernanda e Marcos são dois funcionários do IBGE. Fernanda trabalha nesta instituição há 12 anos e Marcos, 3 anos a menos do que Fernanda. Devido a uma mudança interna, eles ficaram com tarefas de inventariar todos os aparelhos eletrônicos do escritório. Por ordens da coordenadoria de seus respectivos setores, eles dividiram o total de tarefas na razão inversa de seus respectivos tempos de trabalho, em anos na instituição. Após feitas as contas, sabe-se que Fernanda ficou de inventariar 16 eletrônicos a menos que Marcos. Nesse caso, o total de eletrônicos nesse escritório é... Beleza, família. Já sabemos que a divisão foi feita em partes inversamente proporcionais ao tempo de serviço de cada um. Fernanda. Ela tem 12 anos de serviço e Marcos tem 3 anos a menos que Fernanda. Então, pergunto. Qual é o tempo de serviço do Marcos? Vamos lá. Marcos trabalha lá há quanto tempo? Vamos lá. Qual é o tempo de serviço do Marcos? Fernanda trabalha 12. Marcos trabalha 3 anos a menos. 3 anos a menos, 12 menos 3, 9. Então, Marcos trabalha lá há 9 anos. Não é isso? Agora eu posso montar aqui o meu macete, né? Primeiro ou segundo caso? Primeiro, inversa com 2. Então, vamos lá. Fernanda tem 12. E Marcos tem 9. Inversa com 2. Qual é o bizu? Troca a posição. e coloca o K. Não é isso? Inversa com 2. Troca a posição e coloca o K. O 12 desce e o 9 sobe. Então, vai ficar 9K em cima e 12K embaixo. O que eu falei para você? Para simplificar, não é isso? Se você não simplificar, você vai se machucar. Porque tem situações que quando você não simplifica, o valor não dá exato. Aí você não sabe a malandragem. Você tem que trabalhar com a fração. Enfim, tem umas malandragens aí. Você chega até o resultado. Mas tem umas malandragens que você não sabe. Você vai se machucar. Beleza? Então, qual é a dica? MPP. Simplifica. De vez em quando, Marcão? Sempre. Marcão, de vez em quando? Sempre. Então, você vai simplificar. Você é um aluno obediente. Então, você vai simplificar essa bagaça. Eu vou simplificar por quanto? Por 3. Então, vamos lá. 9 por 3 vai dar 3. 12 por 3 vai dar 4. Agora sim. Simplificou. Vamos lá. Tem mais um detalhe aqui. Ele fala que Fernanda ficou de inventariar 16 eletrônicos a menos que Marcos. Ou seja, Fernanda é Marcos menos 16. Não é 16 a menos que Marcos? Então, Fernanda é Marcos menos 16. Então, tudo lindo. Deixa eu chegar mais aqui para o cantinho. Fernanda é Marcos menos 16. Então, Fernanda, 3K é igual a Marcos, 4K, menos 16. Deixa eu sair dali. Senão, vai cortar tudo. 3K menos 4K é igual a menos 16. Menos K é igual a menos 16. Multiplicando por menos 1 vai dar mais 16. Então, menos com menos dá mais. Então, K é igual a quanto? A 16. Porque menos com menos vai dar mais. Se K é igual a 16, eu consigo encontrar a resposta. Ele quer o total. Ele quer o total de eletrônicos. Então, eu vou somar aqui. Então, o gabarito seria a letra E de eu vou passar no IBGE. Legal? Beleza? Show de bola, né? Deixa eu voltar aqui. E vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui. E eu vou fazer aqui um pedido. Se você está gostando da aula, do conteúdo, cara, dá um print aí quando acabar a aula. Além de deixar o seu gostei e um comentário no vídeo, cara, dá um print na questão que você mais gostou. O vídeo vai ficar aí. Então, dá um print naquela questão que você gostou. Cara, e compartilha com a gente. Marca lá o Matemática para passar, para a gente colocar nas nossas redes sociais, para divulgar. Vamos lá. O bem, cara, só leva o bem. Quem faz o bem, colhe o bem. Então, tira aí um print, publica lá nas suas redes sociais, marca o Matemática para passar, que a gente vai colocar lá nos nossos stories. Vamos lá. Juntos, podemos mudar o mundo. Se cada um fizer um pouquinho, cara, juntão. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai mudar esse mundão. É o que eu falo. Toda aula eu vou falar isso. Cara, com a educação, a gente consegue mudar esse país. Eu tenho certeza disso. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Fernanda e Daniel jogaram juntos na loteria e acertaram os cinco números, cinco números, gerando um prêmio de 750 mil. Fernanda investiu 80, Daniel 70, sobre o valor total apostado. Por isso, o prêmio foi dividido em partes diretamente proporcionais a participação de cada um na aposta. Qual parte coube a Daniel? Pô, manteiguinha, né? Qual é a jogada aqui, pessoal? Vamos lá. Fernanda investiu 80. Então, Fernanda ficou com 80K. Não é proporcional que cada um investiu? Então, se Fernanda investiu 80, ela vai ficar com 80. Com 80 o quê? K. Daniel 70. Então, Daniel vai ficar com 70K. Se eu somar as duas partes, isso aí vai dar 750. 150K é igual a 750 mil. K vai ser igual a 750 mil dividido por 150. Isso aí vai dar 5 mil. Nem simplifiquei ali o zerinho, né? Mas, se eu cortar, vai dar o mesmo valor. Só que ele quer o valor que coube ao Daniel. Opa! Sempre dá uma rebordosa aqui. Vamos lá, vamos lá. Sempre aperta aqui uma parada que não é pra apertar. O inimigo entrando aqui na nossa aula. Mas, vamos lá. Daniel, 70K. 70 vezes 5 mil vai dar 350 mil. Já fiz direto aqui a continha, tá? Então, gabarito letra E de eu vou passar no IBGE e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos mais uma aulinha aqui pro IBGE. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Como eu falei no início da aula, é um prazer estar aqui com vocês. Espero de coração estar ajudando nessa sua caminhada aí pra esse concurso. Lembrando, se você tem condições, faça o seu investimento. O nosso curso está sensacional. Tem tudo isso aí que nós ensinamos e mais um pouco. Essa aulinha aqui, essas aulas do YouTube, é uma demonstração do que nós apresentamos lá no curso. se você gostou dessa aula, imagina dar aula no curso. Então, se você tiver condições, cara, faça esse investimento. Como eu sempre falo, investir em educação rendem os maiores juros. Beleza? Então, só chamar aí o Júnior que ele vai te atender e vai te ajudar da melhor maneira possível. E agora, eu vou te fazer um convite. Tá? Eu vou te fazer um convite. do dia 5 ao dia 12 faremos a Semana da Matemática. A Semana Mate é um evento 100% online, 100% gratuito que você não pode ficar de fora. Se você tem dificuldade com matemática, se você tem um sonho de aprender a interpretar e resolver problemas de matemática, cara, venha participar da Semana da Matemática. Como eu falei, é um evento 100% online e 100% o quê? Gratuito. 100% online e 100% o quê? Gratuito. Quer participar? É muito fácil, é muito simples. Clica aí no link que o Júnior está colocando aí para você. É só você clicar nesse link, colocar o seu nome e o seu e-mail. Coloca o nome e o e-mail e acabou. Já está feito aí o seu cadastro. E entre também para o grupo do WhatsApp da semana. quando você colocar o seu nome e o e-mail, você vai cair numa página que tem todas as informações da semana e lá tem um botão para você entrar no grupo do WhatsApp. Entre para esse grupo, porque nesse grupo a gente vai estar sempre avisando, sempre informando coisas sobre a Semana da Matemática. Então, se você tem dificuldades com Matemática, está aí a grande chance para a gente mudar esse jogo. Como eu falei, a gente está aqui na função de ajudar. A gente quer ajudar vocês, quer melhorar, quer ajudar. Agora você também tem que fazer a sua parte. Por exemplo, nos nossos cursos, nos cursos específicos, dávamos seis meses. Devido à pandemia, dobramos. Agora, qualquer curso que você compra no Matemática para passar, você tem um ano de acesso. Antes eram seis meses, agora você tem um ano de acesso. E não aumentamos o preço por causa disso, enfim, é por causa da nossa função. Qual é a nossa finalidade? Ajudar vocês. Precisamos de dinheiro? Precisamos. Mas, cara, as pessoas, em primeiro lugar, dinheiro não é tudo. A gente precisa pagar nossas contas, precisa... Tem pessoas que dependem da gente, aqui tem uma equipe, mas, enfim, antes disso, tem vocês. Então, agora, qualquer curso de Matemática para passar tem a duração de um ano por causa da pandemia. E lembre-se, está nas suas mãos. A gente tem que se fortalecer nas dificuldades. Nas dificuldades que a gente tem que se fortalecer. não pode perder aquele sangue nos olhos, a vontade de vencer. Eu acredito em você, mas não basta eu acreditar. Você tem que acreditar que é possível essa virada, que é possível conquistar essa vaga. O IBGE, cara, é um grande trampolim. Ah, é temporário, não sei o quê, cara, mas é ali que você vai ter oportunidade de pagar suas contas. não é um concurso muito difícil, você vai ter oportunidade de pagar suas contas caso você tenha dívida e vai poder investir mais nos seus estudos. Você vai poder comprar outros cursos, você vai poder comprar mais livros, porque não adianta, é o que eu sempre falo, zona da confusão. 97% dos candidatos, cara, estão aí nessa correria, igual a sua. trabalho, filho, desempregado, é mulher ou marido perturbando, é a zona da confusão. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Eu já estive aí do outro lado. E um dia eu conto a minha história para vocês, é um filme de terror. Quando eu tinha ali mais ou menos 12 para 13 anos, meu pai morreu e, cara, era aquela coisa patriarcal que a mãe ficava dentro de casa, só o pai trabalhava, meu pai não guardou um dinheiro, achou que ia viver a vida toda e morreu e é isso aí. Mas é aquilo, cara, só que ali eu vi naquele drama ali, naquele momento ali, eu pensei o seguinte, cara, ou vai ou não vai, eu não tenho outra oportunidade. Muitas pessoas ali naquela época onde eu morava, trilharam outros caminhos, começaram a usar drogas, bebidas, e eu, cara, vi ali o que, ou vou para um lado ruim ou vou para um lado bom. Aí eu tinha um espelho, tinha outras pessoas ali de onde eu morava que eram militares, que tinham passado em alguns concursos e eu me espelhei nessas pessoas. Eu me espelhei nessas pessoas e tentei trilhar um caminho parecido com aquilo ali. Enfim, fiz a provinha, fui militar, aí é uma outra história. Consegui chegar lá, mas foi fácil? Não. Eu morri por causa disso? Não. Virava noites e noites estudando. Levava marmita para o cursinho, andava com roupa de escola pública, mas isso não foi demérito, que não foi... Eu não tinha vergonha de passar por isso. Mas foi um momento difícil. Querendo passar, porque de repente você está passando por esse momento aí, sem dinheiro, desesperado. cara, a única forma de você mudar a sua vida é estudando. Se você não nasceu em família rica, meu irmão, e você não quer dar para o lado ruim, entrar para o lado negro da força, fazer besteira na vida, cara, você vai ter que estudar. Então, ultrapassei todas essas barreiras, era para dar errado, cara. Era para dar muito errado. Mas, graças a Deus, deu certo. E hoje eu estou aqui, quem diria, eu estou aqui ajudando as pessoas. Tenho uma empresa, ganho um dinheiro legal, consigo pagar minhas contas, e ainda consigo ajudar as pessoas. Então, cara, não esqueça disso. Não esqueça disso. Que o estudo, olha aí a mensagem. Vou falar já da mensagem que está aí, que eu tenho repetido em várias aulas. Lembre-se sempre disso. eu me emociono porque aconteceu isso comigo e de repente você está passando por isso aí. Cara, mas lembre-se que o estudo, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Beleza? Um abraço. cara, vamos juntos e matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.